Opa, olha só, começou a carregar ali ó, se começou a carregar ali já me indica que no caso Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e hoje a gente tem aqui ó o Moto E6 Plus que não tá carregando e a gente vai tá verificando se a gente consegue resolver esse problema. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de inscrever aqui porque eu tô sempre trazendo dicas pra quem tá começando ou pra quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos lá começar aqui ó. Esse aparelho pessoal ele liga perfeitamente, ó, funciona certinho, mas quando a gente coloca pra carregar, deixa eu pegar um cabo aqui, vamos lá, vamos lá, olha só, aqui ó no USB Charger tem um consumo de zero, vou pegar aqui um cabo que eu deixei separado pra gente testar, vou conectar aqui e vou conectar aqui ó na nossa subplaca, deixa eu conseguir conectar, que eu tomei ruim de buraco aqui, aí agora sim, olha só, o aparelho, deixa eu ver se ele está ligado aqui e ele desligou, olha só, acho que foi porque a bateria desconectou aqui, deixa eu tentar ligar ele de novo, peraí, olha só, tá ligando aqui ó, mas a gente vê que não existe consumo de carga e quando ele tá ligado também não aparece um raio aqui, eu vou esperar ele ligar, enquanto isso eu vou tá acelerando pra que não fique longo pra vocês. Olha só pessoal, ligou aqui ó, e a gente consegue ver que não existe raio de carga, olha só, não existe raio de carga e também não existe consumo aqui, bacana? Bom, dito isso, vamos então começar aqui a entender o nosso defeito, perfeito? É, a primeira coisa que a gente deveria testar seria uma segunda subplaca, por quê? Porque às vezes é um defeito na subplaca, segunda coisa, uma segunda tela, por quê? Porque nesse aparelho, o flex da subplaca aqui ó, ele é ligado no flex da tela e ele é interligado na parte de cima, também já testei, não é um defeito na tela, então agora sobra pra gente uma falha na placa aqui, bacana? Bom, dito isso pessoal, eu vou vir aqui ó, no computador e eu vou começar a anotar pra vocês, pra que vocês consigam fazer a mesma análise quando chegar na bancada de vocês. Normalmente pessoal, quando a gente tem essas falhas de carga que o aparelho não carrega e não mostra carregando, a gente tem que verificar as trilhas GND e também USB Underline VBUS, às vezes pode ser que ela só tenha o nome de VBUS também, bacana? Na verdade não é sub, é USB, vamos lá, consertei aqui, perfeito, então agora a gente vai vir aqui no esquema do nosso Moto E6 Plus e começar a analisar nossas trilhas. Primeira coisa que eu tenho que fazer, verificar em escala de condição reversa. Segundo teste que eu tenho que fazer, verificar se a minha tensão que está vindo aqui de baixo, ela está subindo até aqui em cima no caso, perfeito? Bom, dito isso então, primeiro vamos fazer a verificação em condução reversa, assim que a minha DZKJ cooperar comigo. Vamos vir aqui, Motorola, é o XT2025, 2045, 2031, 2025, esse aqui. Vamos lá, componente location. Deixa eu abrir aqui, vou abrir também o esquema. Eu vou trazer aqui a nossa placa, perfeito? Colocando a nossa placa aqui, pessoal, a gente vai começar a análise no nosso conector. Deixa eu conectar esse LED aqui também. A gente vai começar aqui a nossa análise nesse conector FPC aqui, bacana? Vamos lá então, vou vir aqui com uma pinça. Vou desconectar e já vamos olhar aqui para a gente ver se a gente não tem nenhuma solda fria, nenhuma trilha trincada. Olha só, a solda está bonita até demais. Então aqui, não acredito que tenhamos nenhuma solda fria. Excelente. Perfeito. Bom, dito isso, vamos estar vindo aqui no nosso esquema, pegando o desenho da placa, com o desenho da placa, vamos vir aqui no nosso conector. E aqui a gente já tem o nome do nosso conector. Conector J5601. Mas aqui não me fala aonde que é a minha trilha de número 1. Então vou copiar esse nome, colei ali em cima, vou vir aqui no esquema e eu dou um Enter. Agora eu vou me aproximar. E aqui, deixa eu verificar como é que eu vou fazer para conseguir saber. Olha só, de um lado aqui, eu tenho duas trilhas positivas, uma, duas e uma trilha GND. Olha só, aqui é a trilha 3, que vai descer lá para baixo, bacana? E do outro lado eu vou ter 3 trilhas positivas. Então vamos supor que funcione mais ou menos assim. Eu venho aqui, conto uma, duas e na terceira aqui, seja GND, nessa terceira aqui. Aí eu venho aqui, uma, duas e três sejam positivas, essas três aqui. Então aqui eu vou saber que aqui é um, dois e três. Assim como se eu vier aqui, eu tiver uma positiva, duas positivas e uma GND, eu já sei que vai ser aqui. Um, dois e três, perfeito? Então vamos lá, o multímetro na escala de condução reversa e vamos descobrir qual que é o segmento das nossas trilhas. Ponteira vermelha no aterramento. Uma positiva, ok. Duas positivas, ok. E uma OL, não me deu GND, então acho que não é aqui. Vamos do outro lado. Uma positiva, duas positivas e uma GND. Opa, então é aqui, um, dois e três, perfeito. Dito isso, pessoal, a gente consegue entender que aqui vai contar da seguinte forma. Um, dois, três, até chegar aqui na 25, perfeito? Depois, 26, 27, 28, 29, 30, até chegar na 50 aqui, perfeito. Agora vamos encontrar aqui as nossas trilhas de carga. Primeira trilha VBusk, seria 51 e 52, olha só. Renan, mas aonde que estão as 51 e 52? Pessoal, normalmente as 51 e 52 vão ser essas aqui, 51 e 52 e assim por diante, bacana? Ou vai ser a desse lado, ou vai ser a desse lado aqui. Renan, como que eu faço para saber de qual lado que é? Pessoal, é só a gente prestar atenção. A 53 e a 54, olha só, bem aqui, é GND. Então eu sei que o lado que der zero vai ser 53 e 54, do outro lado vai ser 51 e 52. Então vamos lá. Desse lado aqui, em condição reversa, deu valor. Então aqui, 51 e 52. Prontinho, a gente conseguiu encontrar. Desse lado aqui vai dar zero, porque é 53 e 54 aqui. Maravilha, vamos lá. Então já encontramos a nossa trilha VBusk e a GND também. Na VBusk, a primeira coisa que eu tenho que fazer é medir em condição reversa. Então vem aqui, imerso e temos valor. Segunda coisa que eu sempre faço é vir aqui e empurrar esse conector, para ver se ele não tem solda fria. Nesse caso, está bem duro mesmo. Excelente aqui. Qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é eu saber se a tensão que está vindo pela subplaca está conseguindo subir e está chegando aqui. Primeira coisa, eu posso verificar nesse flex. Esse flex, notem pessoal que esse flex tem várias trilhas finas. Olha só, várias trilhas fininhas aqui. Mas ele só tem uma trilha grossa, que é essa última aqui. Então eu sei que bem aqui é onde vai chegar os meus 5 volts. Bacana? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu multímetro. Vou colocar ele na escala de tensão contínua. Essa escala aqui, que tem um V com um tracinho reto. E eu deixo em 20 volts bem aqui. Mais ou menos aqui. Perfeito? Depois disso, pessoal, a gente vai colocar a ponteira preta no GND. E a ponteira vermelha, a gente vai colocar ali onde chegam os 20 volts. Se a gente prestar atenção, a gente lembra que desse lado aqui é o GND e do outro lado é os 5 volts, a VBUS. Então eu posso colocar aqui a minha ponteira vermelha, desse lado aqui, a ponteira preta, desculpa, desse lado aqui, que é o GND. E a ponteira vermelha desse lado bem aqui. Vou apagar isso aqui para não atrapalhar. E eu vou jogar essa luz aqui, para que vocês consigam enxergar melhor aqui. Bacana? Vamos lá então. Vou vir aqui com o cabo. E para medir tem que estar com o cabo conectado. Se tem um cabo conectado, não tem tensão. Então eu venho aqui, conector de carga, conecto o cabo, garanto que minha subplata está conectada aqui e subo. Excelente. Agora eu vou verificar, é bem aqui no caso. Ponteira preta bem aqui. Olha só. E a vermelha do outro lado. E aqui eu tenho 5.3 volts. Está subindo a tensão. Bacana. Agora eu tenho que saber se essa tensão, quando eu conecto esse cabo aqui, ela chega aqui. Porque às vezes pode ser que tenha alguma solda fria, alguma coisa aqui que não está fazendo uma conexão perfeita. Renan, como que eu faço para saber disso? Agora pessoal, a gente pode fazer no olho, por exemplo. Deixa eu deixar isso aqui. A gente pode vir aqui e fazer no olho. Se a gente bater o olho aqui, a gente consegue ver que essa trilha, ela vem contornando aqui. Pega na metade desse capacitor, sai desse lado aqui, pega nesse CI que aparentemente está meio torpo. E pode ser o nosso defeito, porque ele não deveria estar torpo. Olha só. Sobe para cá e passa por aqui. Então aqui, a gente consegue ver que esse lado desse capacitor está dentro dessa trilha. Eu poderia medir diretamente aqui. Mas vamos supor que eu não sei. Se eu não soubesse, eu iria vir aqui no esquema, iria pegar essa trilha V-Bus e eu ia copiar o nome dela. Copio. Aí bem ali em cima, e eles não deixam eu copiar, eu acho. Deixa eu ver. Não, não deixam não. Então eu vou escrever ali em cima, V-Bus, underline USB, underline IN. E eu dou um ENTER. Mais um ENTER. E aqui ele veio no TP5711. Eu copio esse nome aqui. Veio aqui no desenho da placa e eu dou um ENTER. Olha só. Um pouquinho acima do meu conector, eu tenho um TP. O TP5711. É o mesmo TP que está ligado nessa trilha. Então eu posso conectar o conector, vir aqui e verificar se nesse TP eu tenho a tensão de 5.3. Se a gente bater o olho, a gente consegue ver que o TP é esse aqui no caso. Bacana? Pessoal, para quem quiser economizar tempo aqui, em placas de Motorola normalmente vem escrito aqui, ó. A V-Bus. Então você nem precisaria fazer toda essa análise aqui. Era só conectar aqui, ó. Conector. E ver se a tensão está chegando aqui. Mas é válido eu explicar porque muitas pessoas às vezes não sabem. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou vir aqui. Conectei. Perfeito. Carregador conectado. E vamos verificar se temos tensão existente na V-Bus. Ponteira preta no aterramento. E aqui? 5.3 volts, ó. Tensão está chegando aqui. Maravilha. Então eu tenho tensão subindo para a placa. E agora? Agora eu tenho que verificar se essa tensão está chegando até o meu CI de carga. Porque se ela não tiver, eu sei que é esse o motivo pelo qual o meu aparelho não está carregando. Então a gente vai voltar aqui, ó, no esquema. E vai seguir aquela trilha V-Bus até que ela entre no CI de carga. Vamos lá, ó. Vamos voltar para o nosso conector. Que seria o J5601. Vem aqui. Dou um Enter. O nome da trilha é V-Bus, underline USB, underline in. Vamos lá. V-Bus, underline USB, underline in. E eu dou um Enter. Mais um Enter. Veio para aquele TP. Vou dar mais um Enter. E olha só. Ela entrou aqui, ó, em um AVP. Entra de um lado do AVP. Olha só. Pelo resistor R2612. E ela sai do outro lado do AVP aqui, ó. No capacitor C2019. Então a próxima coisa que eu tenho que fazer é verificar primeiro se no resistor C2612 eu tenho tensão. E depois eu tenho que verificar aqui, ó, se eu tenho tensão no capacitor C2619. Se eu tiver tensão aqui, ó, no capacitor C2612, mas no capacitor C2619 eu não tiver, significa que tem alguma coisa nesse meio aqui, ó, que não deixa essa tensão desse lado passar para esse lado aqui. Assim eu vou saber que no caso o defeito é esse CI aqui, ó, chamado de U2600, perfeito? Então eu copio esse nome aqui, ó, R2612. Colo aqui no esquema. E ele vai ser, ó, um resistor que está bem embaixo daquele CI que a gente viu que é torto. Eu acho que aquele CI é o defeito. Vai ser, ó, esse camarada bem aqui, ó. Olha só, esse aqui. Vamos lá. Ponteira preta no aterramento. Ponteira vermelha. A tensão chega aqui, ó. Perfeito. Agora eu tenho que saber se chega no outro capacitor, que seria no caso o C2619. Copiei esse nome, colei ali em cima e dou um Enter. Seria o capacitor do lado de cima. Esse cara bem aqui, ó. Olha só. Perfeito. Vamos lá. E não está chegando tensão aqui, ó. Como esse CI está torto, eu acho que é esse CI. Antes da gente ter certeza que é ele, o que a gente pode fazer? Primeira coisa. Eu vou vir aqui e desconectar o carregador. E eu vou primeiro medir esse capacitor aqui, ó, em escala de condução reversa. Para mim garantir que ele tem valor em condução reversa e que o valor não é zero. Por quê? Porque muitas vezes, ó, se eu tenho tensão entrando aqui, mas nessa saída eu tenho um curto, toda vez que eu for medir aqui eu tenho zero volts. Por quê? Porque o curto está consumindo tudo. Então eu tenho que primeiro verificar se aqui eu não tenho curto. Porque às vezes eu venho, ó, eu troco esse CI aqui e ele começa a jogar tensão aqui, mas tem um curto. Então não adianta, nunca vai carregar. Tem que verificar primeiro. Vamos lá. Escala de condução reversa. Ponteira vermelha no aterramento. Ponteira preta desse lado. 630, olha só. Do outro lado vai dar zero. Então desse lado aqui, ó, já me indica que no caso eu não tenho curto. Perfeito. Qual que é o próximo teste que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, vou conectar minha bateria. Vamos lá, ó. Conectei. Bateria conectada. Agora eu vou conectar um carregador. E eu vou fazer o seguinte teste. Eu vou pegar, ó, esse lado aqui do resistor. E eu vou conectar nesse capacitor aqui, ó. Se quando eu fizer isso ele começar a carregar aqui, vai me indicar que no caso é realmente ele que tem a falha. Bacana. Vamos lá, então. Conectei aqui. Não começou. Será que é essa pinça aqui? Eu acho que pode ser essa pinça, pessoal. Peraí. Vou trocando as pinças aqui pra gente garantir que não é a minha pinça. Opa, olha só. Começou a carregar ali, ó. Se começou a carregar ali, já me indica que no caso é de fato esse CI que tem um defeito. Porque quando eu liguei esse lado de entrada com esse de saída, a gente viu que começou a carregar. Então aqui eu posso estar trocando esse CI. Renan, e se eu não tiver esse CI? Pessoal, muitas pessoas fazem um jumper daqui pra cá. Ou daqui pra cá. Bacana? Porque é a mesma trilha aqui, ó. Vem daqui, passa aqui, passa aqui e passa aqui. Eu não recomendo fazer o jumper. Por que que eu não recomendo? Porque esse CI aqui, ó, ele tá aqui pra fazer a proteção. Caso venha uma sobretensão lá de baixo, ele vai se danificar pra não deixar passar pra cá e danificar alguém lá na frente. Então a gente sabe que no caso, esse CI é extremamente importante. Tem muita gente que faz o jumper, mas quando você faz o jumper, você tá tirando essa proteção. E quando você tira essa proteção, você tem que ter ciência de que pode danificar essa placa no futuro. Bacana? Bom, dito isso então, eu vou vir aqui. Vou procurar uma placa minha aqui, pra gente tá trocando no caso. Bacana? Enquanto eu procuro, eu vou tá acelerando pra que não fique longo demais pra vocês. Encontrei aqui, pessoal. Deixa eu ver a minha placa. A minha é essa daqui. Olha só, perfeito. Vamos testar o nosso AVP antes da gente passar. Como que eu vou fazer pra testar? Vou fazer o mesmo teste, ó. Vou trocar a placa aqui. Vou tirar a placa que tá no aparelho. E eu vou colocar a minha placa no aparelho aqui, ó. Agora com a minha placa, eu vou colocar o aparelho pra carregar. E eu vou verificar aqui, ó, se a tensão, ela vai entrar de um lado e sair do outro. Bacana? Vamos lá, ó. Eu vou vir aqui, ó. Eu lembro que ela entrava por aqui. Opa, peraí, que eu não tô na escala de tensão. Peraí, vamos lá. Desse lado aqui, ó, 5.3 volts entrando. E do outro aqui, desse capacitor, 5.3 volts saindo. Então aqui eu sei que esse aí tá bom. Posso tá usando ele. Perfeito. Vamos lá, então. Agora eu vou tá retirando ele aqui, fazendo reballings, retirando o outro, substituindo, e a gente vai verificar se o aparelho vai voltar a carregar. Pessoal, como aqui no canal eu já tenho vários vídeos ensinando como fazer o processo de reballing aqui, eu vou tá somente trocando aqui, acelerando o vídeo pra que não fique longo demais pra vocês, tá ok? Inclusive, pra quem ainda não viu o vídeo sobre reballing, eu vou deixar aqui em cima pra vocês, onde eu mostro passo a passo como fazer reballing. Bacana? Agora sim, vamos lá. Vamos lá. Maravilha pessoal, vamos agora verificar aqui Se a tensão está entrando e saindo do outro lado Que antes ela não fazia isso Vamos lá então, vou conectar aqui o carregador Conectei Essa tensão que vocês estão vendo aqui não é do aparelho Bacana, é de um outro celular que está carregando nesse cabo aqui Na verdade é da minha câmera que eu estou gravando aqui Bacana? Mas vamos lá Tensão deste lado aqui 5.2 volts Do outro lado Desse aqui, agora 5.2 volts Então agora a tensão está passando Vamos conectar aqui a bateria agora E verificar se a gente tem um símbolo de carregamento Ou alguma coisa do tipo Vamos lá, vou conectar o botão power Deixa eu pegar o flex aqui Vamos lá, empurrar ele aqui mais para dentro Fechar Bateria E vamos conectar Conectei o carregador Deixa eu ver aqui Apareceu o M Não sei se vai carregar Vamos esperar ele ligar aqui Olha só, agora sim E deu um padrão de carga excelente Mas vamos verificar aqui Só vou desconectar o outro aqui Para que fique somente o padrão de carga do Moto E6 Plus Vamos ligar aqui o aparelho agora Para a gente ver se ligado Ele vai continuar carregando Vamos lá Enquanto inicia Eu vou estar acelerando Para que não fique longo demais Para vocês Olha só pessoal Está aparecendo aqui Carregando Vou desconectar Para a gente ver se vai voltar a carregar Desconectei Reconectei aqui E Não apareceu até o momento E olha só Não apareceu carregando não Ah tá Mas também a subplaca desconectou Vamos lá Deixa eu vir aqui Conectar a subplaca de novo Para a gente ver se ele vai mostrar o carregamento Espera aí Deixa eu ver aqui Se eu consigo encaixar isso daqui Acho que essa subplaca Esse conector não Está muito legal também não Ou que ele não está prendendo legal Aí acho que agora foi O aparelho está ligado Vou segurar com o dedo aqui E Ah sim Agora sim Apareceu o raio aqui Apareceu carregando ali embaixo Olha só Maravilha Então não temos problema O padrão de carga está excelente O aparelho já está meio carregado Então não vai subir muito mais que isso aqui Bom Dito isso A gente notou que não foi uma análise tão difícil Mas foi uma análise bem bacana E a gente conseguiu entender um pouco mais sobre o reparo E se você tem curiosidade em saber Como consertar outros tipos de defeito Como por exemplo Aparelho que não dá imagem Aparelho que não tem som Aparelho que não carrega Mas que às vezes mostra carregando Ou aparelho que não tem sinal de chip Ou que não pega Wi-Fi Ou qualquer outra falha Eu tenho também o meu curso completo de conserto de celular Onde eu te ensino como sair do zero Mesmo que você não tenha nenhuma experiência E chegar até o nível avançado Mesmo que você não tenha nenhuma experiência mesmo Tá ok? Bom Dito isso Se você quiser conhecer meu curso O link pra você conhecer Tá aqui embaixo No primeiro link da descrição Agora Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E eu espero que tenha ajudado muito E eu te vejo no próximo vídeo E tchau tchau E tchau E tchau E tchau